Desde sexta-feira o Clayton está se sentindo mal. O medo de estar com o vírus da gripe H1N1 foi o que o trouxe ao Cais de Campinas. Febre, calafrio, dor na garganta, dor nos olhos. O mesmo medo está em praticamente todos os pacientes que procuram os postos de saúde. Com os sintomas da gripe ou não, muitos deles colocam a máscara como uma forma de prevenção. É máscara sempre em ambientes fechados, ônibus, álcool em gel, porque realmente é uma situação que causa pânico, porque a gripe mata em poucos dias. É mais medo mesmo, por causa do surto, que a gente sabe que está tendo, então a gente fica com medo. Por causa da grande procura por atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde mudou a forma de atender o paciente. Agora, a classificação de risco é feita já na recepção, no primeiro contato. Nós não priorizamos na classificação de risco o paciente por ordem de chegada. Nós priorizamos o paciente que mais precisa do atendimento. Ele chega na unidade, ele chega na recepção, ele faz a ficha, o enfermeiro vai classificá-lo. Ele pode ser classificado como um paciente prioridade zero, que é o paciente vermelho, que já tem a entrada imediata para a sala de emergência. Nós temos o paciente prioridade 1, que é o paciente amarelo, e nós temos o paciente prioridade 2, que é o paciente classificado como verde. O aumento de casos suspeitos de H1N1 gerou também um aumento na demanda de exames feitos para confirmar a doença. De janeiro até o início de abril, subiu em 28 vezes o número de testes feitos pelo Laboratório Estadual de Saúde Pública. Normalmente, eram feitas 25 análises por semana, e agora esse número chega a quase 700. Se faz a coleta de manhã, à tarde esse exame fica pronto. Esse paciente, ele fica em observação, ou dependendo do quadro clínico, ele é liberado e orientado a retornar no período da tarde ou no período da noite para pegar o seu resultado de exame, e a partir do resultado, o médico então traça a conduta para esse paciente. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde foi divulgado na semana passada, e mostrou que em Goiás são 44 casos graves de H1N1, 5 de H3N2 e 1 de influenza B. Os números de mortes são 5 por H1N1, 1 por H3N2 e 35 por outros vírus que também causam a ISRAG. Síndrome respiratória aguda grave. Entre esses vírus está o metapneumovírus, doença que ainda não tem vacina. A grande parte dos casos estão sendo causados pelo vírus H1N1. Em segundo lugar, nós encontramos o metapneumovírus. Esse metapneumovírus, na verdade, não quer dizer que ele nunca circulou, ou ele não circulava antes, mas é que o monitoramento dele é muito recente. Então, recentemente, nós passamos a fazer exames para esse tipo de vírus também. E é algo que a gente está avaliando, que para nós é novo. Há dez dias, as doses chegaram nas clínicas particulares e foram o motivo de filas que dobravam o quarteirão. Enquanto isso, a população aguarda ansiosamente chegar o dia da campanha de vacinação pública. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, representante goiano no governo federal, anunciou na sexta-feira que a campanha em Goiás pode ser adiantada. Mas até agora, a única confirmação é que a vacina só chega nos postos de saúde no dia 23 de abril. Até lá, as pessoas estão tentando se resguardar da melhor forma possível. Todo mundo está usando, é melhor prevenir.